Transformando o personagem Steve do Minecraft em um herói de quadrinhos. Primeiro, pense na pose ou pegue algumas referências e crie o esqueleto da pose. Faça um plaqueamento com os principais grupos musculares. Coloque a musculatura por cima. Agora vamos adicionar o uniforme de herói. Me baseei nas roupas do personagem para isso. Coloquei um flat nas cores para melhorar a visualização. Tchau, tchau.